Agora o Balan Geral fala de um assunto preocupante, as mortes por afogamento, né? Só neste ano, até o momento, mais de 15 pessoas morreram afogadas. Uma das preocupações é com crianças e idosos. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Um momento de pânico e que pode acontecer com qualquer pessoa, o afogamento. Este procedimento é a simulação de uma pessoa que está se afogando sendo socorrida. Segundo o Corpo de Bombeiros, acontece desse jeito. E a vítima não tem mais forças para acenar, gritar ou chamar por socorro. Para tirar o banhista da água, existe uma manobra correta. A técnica do nado de aproximação é o primeiro passo. O tenente do Corpo de Bombeiros explica mais detalhes sobre como atuar em casos como esse. O que nós demonstramos aqui? Nós simulamos um afogamento na qual o bombeiro se aproximou, primeiramente utilizando a técnica de aproximação, o que nós chamamos de nado de aproximação, na qual ele nada com o rosto acima da água. Por que isso? Para ele estar visualizando onde a vítima está. Porque se caso aquela vítima viesse realmente a afundar e não retornar, ele teria noção de onde ela estaria. Segundo ponto importantíssimo, não se aproximar da pessoa que está afogando. Não se aproximar. Porque a tendência de quando o socorrista chega junto à vítima, a tendência é da vítima agarrar os socorristas. E muitas vezes aconteceu afogamento duplo. No caso ali, ele jogou o fluto de espuma, que é um equipamento que nós usamos, ou então ele pode mergulhar e girar a vítima de costas e o bombeiro, ele que agarra a vítima por trás, com o braço, e assim sendo, não tendo o risco de ele ser levado para o fundo. É preciso ficar atento, pois a não aplicação dessas orientações pode resultar em um afogamento duplo. O da vítima e o do socorrista despreparado. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático estabelece, numa tentativa de instruir as pessoas, uma cadeia de sobrevivência do afogado. Ela é composta por cinco elos, que devem ser aplicados diante de uma situação de afogamento. A data 25 de julho marca o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, criado pela ONU, Organização das Nações Unidas. O tema de debate nesta temporada é Qualquer um pode se afogar. Ninguém deveria. Faça algo para evitar o afogamento. Para o Corpo de Bombeiros, a conscientização sobre o assunto. E a prevenção. São aliados de primeira hora nesta luta. Começar da prevenção. E é importante dizer que qualquer pessoa pode executar esses elos da cadeia de sobrevivência. Então, esses cinco elos, ele é composto pela prevenção, reconhecimento da vítima afogada. E eu vou chamar alguém especializado, ligar o 93, vou chamar um guarda-vida que está ativendo no local. É ofertar uma flutuabilidade para a vítima, para que ela não submerge, né? Então, eu vou ofertar qualquer objeto, né? Então, pode ser uma bola de uma criança, pode ser uma boia do salva-vida que está ali e ele não está no local. Pode ser uma tampa de isopor de uma caixa de bebida que alguém está no local perto também. Retirar essa vítima do meio líquido, né? Se seguro for para mim e, após a retirada, vai começar o suporte básico de vida. Então, esses são os cinco elos que é composto a cadeia de sobrevivência do afogado. Só neste ano, na área de atuação do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que atende 125 municípios da região leste e nordeste do estado, 16 pessoas morreram afogadas. Uma das preocupações é com as crianças. Qualquer descuido de segundos e elas estão expostas aos riscos de acidentes relacionados a afogamentos. O que demanda uma atenção especial dos pais e responsáveis no dia a dia. Alguns usam estratégias diferentes de orientação e cuidado. No meu ponto de vista, o meu neném tem um ano e 11 meses. Então, assim, seria bom a pessoa colocar uma criança na natação pelo menos com um ano. Mas, no meu caso, eu quero colocar ele com dois anos. Já quero colocar ele na escolinha e quero colocar na natação para poder desenvolver isso aí. A gente ensina, né? Que ela não deve... Ela não deve... Mexer com... Entrar na piscina, se tiver cheio de água. Se ela entrar ali, ela pode se afogar. A gente ensina também que, né? Ela tem que pedir. Ela ainda não tem consciência, né? A gente sabe, mas eu, assim, tanto falar, né? Eu falo com ela, ô filhoso, água só no banheiro, se a mamãe não estiver presente. Crianças, não tire os olhos delas. Quando você virar as costas por um minuto, por um segundo, quando você vai ver, elas já pularam dentro da piscina, dentro da lagoa, e aí você não percebe. Os adultos, principalmente, mistura de álcool com natação. Não combina. Brincadeiras dentro d'água. As pessoas querem se extravasar, querem atravessar longas distâncias. Ele vê uma lagoa, aí eu vou atravessar esta lagoa nadando. E muitas vezes chega no meio, ele se cansa. E aí, ele se cansando, começa a debater, e muitas vezes aí ocorre o afogamento. Dicas importantes, né? É, vai brincar com água não, gente. Eu falo aqui. Entra e bate chuveiro, já fica cismado. É, imagina a água. Tá, doido.